Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. E você já se perguntou se o IPTU de uma casa em estrutura metálica é o mesmo que o IPTU de uma casa em concreto armado, por exemplo? É isso que a gente vai responder hoje. O IPTU de uma casa, IPTU, posto... O IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, é o imposto que as pessoas que têm lote ou casa em áreas urbanas precisam contribuir todo ano. Quem estipula o valor do IPTU são as prefeituras. Portanto, aqui eu não vou ter uma resposta nacional pra isso, tá? Você vai ter que consultar a prefeitura da tua cidade. No entanto, não existe, pelo menos em todas as prefeituras que eu já trabalhei, tá mais ou menos umas 7, 8, não existe uma regra específica pra casas com estrutura metálica. Mas você precisa, sim, identificar no teu projeto que a tua casa é em estrutura metálica, na verdade, em estrutura mista. Isso porque na hora de você abrir um CNO, isso pode contar a teu favor. Pera que embolei muito assunto por aí, né? Então vamos por partes. Quando você aprova um projeto na prefeitura, você pede pra ela uma autorização pra você poder estar construindo no teu terreno o projeto que você tem em mente. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre parâmetros urbanísticos. Existem vários, tá? Como recuos obrigatórios, que é uma coisa simples, sabe? Quando você caminha pela tua cidade, você percebe que nenhuma casa tá construída na linha do início do terreno, na linha do muro. A maioria das casas tá recuada, tá um pouco pra dentro dessa linha do muro. No nome disso, eu recuo obrigatório. Ah, e você vai me dizer, Ed, nas cidades antigas, as casas estão bem grudadinhas na rua. Sim, porque não tinha essa legislação naquela época. A pessoa podia construir do jeito que quisesse. Mas hoje em dia tem legislação, quase todas as cidades possuem já um plano diretor no qual essas regras são melhores explicadas. E, geralmente, no setor de urbanismo de cada prefeitura, você vai conseguir acesso a essas regras. O documento que você precisa gerar pra você saber o que pode ou não construir no teu terreno se chama Consulta para Fins de Construção. Esse termo, ele é individual de cada terreno e ele acontece em cada cidade de um jeito. Tem cidades que você entra numa página específica da cidade onde você digita a indicação fiscal do teu terreno e ele já te dá esse documento na hora de graça. Tem cidades que não precisa nem ter essa indicação fiscal. Tem cidades que basta você entrar no site da prefeitura e buscar por essa consulta para fins de construção. Ele te dá o mapa da cidade, você clica no terreno que você quer e ele já informa esses parâmetros, tá? E tem cidades que você tem que pagar uma taxa R$14, R$15, R$20 pra você poder ter acesso a esse documento pra saber o que pode ou não ser construído na tua casa, ok? Nesses parâmetros, nesses do que pode e o que não pode ser construído aparecem os parâmetros como recubro obrigatório, como eficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, área máxima permitida e por aí vai. Esses parâmetros precisam ser respeitados dentro do teu projeto e depois de você fazer teu projeto respeitando eles você vai levar na prefeitura tudo isso pra aprovar. Eu já fiz um vídeo aqui do terreno em aclive mostrando quais documentos precisam pra vocês poderem aprovar um projeto junto à prefeitura da tua cidade. Além desses documentos e desses parâmetros também você pode mencionar do que tua casa é feita. Quando ela vai usar a estrutura metálica a gente costuma colocar que ela é feita em estrutura mista. Por que que essa informação é importante? Essa informação é importante porque hoje devido à integração dos sistemas prefeitura e receita federal estão conectadas. Então aquilo que você preenche hoje no teu projeto a prefeitura aprovando já vai mandar direto pra receita federal. Então se você tá dizendo que vai construir 200 metros quadrados a receita federal vai estar sabendo disso. E se você tá dizendo que vai construir em estrutura mista a receita federal também vai estar sabendo disso. E por que que é interessante você informar a receita federal de que você tá utilizando estrutura metálica na tua construção? Porque quem usa estrutura metálica na construção da sua casa consegue desconto no recolhimento do INSS. Puxa vida, mas esse vídeo é um vídeo de siglas, né? Mas isso é verdade. Quando você consegue comprovar que, se eu não me engano, 40% dos custos da tua casa são com sistemas industrializados você consegue reduzir em até 90% o valor do imposto que você tem pra contribuir o imposto INSS que você tem pra contribuir. Edna, quais impostos eu tenho pra contribuir da minha construção? Você tem dois impostos depois que a tua obra tá terminada. Você tem o ISS e o INSS. O ISS é calculado pra cada município. Você tem que ir lá e se informar, tem que mostrar nota, tem que guardar todas as notas, enfim. Eu oriento todos os meus alunos e você que tá agora assistindo esse vídeo, enfim, clientes, pra todas as notas eles colocarem a CNO da obra deles. Porque assim não tem rosco. Não dá aquela impressão que você pediu pra alguém a nota da casa de outra pessoa pra você declarar com o teu gasto. Não. Tá lá a CNO e comprei tudo certinho, tudo declarado, tudo com nota fiscal. Nota fiscal também é muito importante pra tua garantia, né? Então recolha as notas fiscais da tua obra. E no final da tua obra você vai precisar contribuir com ISS e INSS. O INSS é o Imposto Federal, diferente do ISS. Também é contabilizado em cima das notas, tem várias regras, tá? Leve em conta a área, o sistema construtivo, materiais que você usou. E claro, junta as notas fiscais também pra você poder declarar tudo isso no final da tua obra. Mesmo que você não queira recolher o INSS, uma vez que você aprova teu projeto e a prefeitura manda esses dados pra Receita Federal, em alguns casos ela abre automaticamente o CNO da tua obra, mesmo que você não queira. Porque ela entende que você tá em processo de construção, tá? O alvará de construção de uma obra, ele tem um prazo de até dois anos, se eu não me engano, pra você terminar a tua construção. É, Gina, mas passou dois anos e não terminei minha construção. O que que eu faço? Renova esse prazo. Tem jeito, dá pra renovar mais uma vez, se eu não me engano, pagando uma pequena taxa pra mais dois anos, isso nas prefeituras que eu tive contato. Mas eu acredito que é uma regra meio que geral pra todas. Não tem porquê, as obras podem atrasar, a gente pode ter qualquer imprevisto na nossa vida que nos impeça de começar naquele momento, mesmo eu ter um novo alvará de construção. Então eu posso renovar ele, tá? Tudo isso a gente tá falando de quando eu tô aprovando o projeto, né? Mas a gente veio nesse vídeo falar de IPTU. Por que que a gente veio nesse vídeo falar de IPTU? Porque o IPTU tá muito relacionado a todas essas decisões de projeto e aprovação que você toma aí no começo, tá? O IPTU é o imposto que você vai pagar pela tua casa pelo resto da vida útil dessa casa. Você já paga um IPTU pelo teu terreno, mesmo ele não tendo nenhuma construção em cima. Quando você adiciona uma construção nele, você vai pagar um IPTU maior. Cada prefeitura cobra o IPTU conforme a sua alíquota. Vai variar de município pra município. Se você quiser saber mais sobre como calcular o valor do IPTU da tua casa, você comenta aqui que a gente corre atrás disso, tá bom? Mas hoje eu quero falar especificamente como você não cometer erros no teu projeto que aumentem o IPTU da tua casa e você nem perceba. E com isso você tá se comprometendo com uma conta futura pra tua casa pro resto da vida dela, entendeu? Você não tá nem percebendo. E isso é muito pertinente... Presta atenção agora, prestou? Se a tua casa é um terreno em aclive ou em declive. Então tudo que eu falei até agora é pra justificar essa definição de projeto, tá bom? Vou pegar aqui pra vocês, vou compartilhar a tela agora. Vou compartilhar, né? Sim. Vou mostrar o caso do projeto da casa passarela, tá? Não sei se vocês se recordam, mas essa é a imagem do terreno em aclive. É onde vai acontecer a casa passarela, que é essa casa aqui, ó. Ela vai acontecer no terreno que tá em aclive. Ele sobe 10 metros do canto da frente do terreno até os fundos. E a nossa proposta é interferir o mínimo possível nesse barranco. Porque esse barranco é instável. A gente tem um vídeo aqui já explicando que a gente teve uma reunião com o pessoal de solo e fundação pra poder tomar essa decisão. Com isso eu tenho um bloco de dois andares aqui e um bloco de um andar aqui atrás. E ele ficou suspenso. Ele tá apoiado no solo por pilotis. A gente tem uma live aqui falando de casas suspensas, casas elevadas, que a gente aborda essa questão dos pilotis, tá bom? Se quiser, você pode clicar no card e assistir essa live que tá bem legal. Fato é que se você reparar, até o nome desse arquivo é Casa Passarela Prefeitura 2. Nenhum arquivo de arquiteto que eu conheço é só o nome do arquivo. É 1, é 2, é pronto, é pronto, é definitivo, pronto, é definitivo, 1, pronto, é definitivo, 2. Por aí vai ao infinito e além. Porque a gente tá sempre, eu pelo menos, tô sempre salvando backups. Porque morro de medo de perder meus arquivos. Porque já aconteceu. Inclusive, vou contar essa história, tá? Vou contar essa história porque acho que vale a pena. Tô rindo, mas é desgraça. Por que que eu salvo vários backups dos meus arquivos? Porque sou traumatizada, no ano que eu fiz monografia eu tive um mega imprevisto. Porque sumiram com o meu trabalho final de graduação que estava no meu computador. Então, pra quem não sabe, quando a gente faz arquitetura a gente tem uma etapa de monografia escrita, onde você defende lá o que você quer fazer de projeto. E uma etapa de projeto, faz o projeto que você quer fazer. A minha foi habitação de interesse social. Se eu não me engano, eu encontrei um lote vazio, urbano, num grande centro urbano. E falei, ali deveriam ser habitações de interesse social, né? Trazer a população mais carente pro centro da cidade. Por no meio das ruas movimentadas, onde tem ônibus, tem tudo. E não pôr na periferia. Essa era a minha proposta de projeto. Então, veja, era um prédio, vários andares. Uma trabalheira louca. Quando eu já tava faltando, assim, um mês pra essa entrega final da monografia, mais o projeto, na minha casa, onde eu morava, eu morava num sobrado. E morava só na parte de cima dele. A parte de baixo era uma confeitaria. De frente pra rua, assim, sabe? Tudo mais. Então, em cima dele, nesse sobrado, todas as janelas de abrir, de correr, tinham cadeados. Menos uma, que era a janela da cozinha, que era uma janela basculante. E janela basculante, ela nem abria inteira. Ela sempre ficava meio perrada, sempre ficava uma frestinha. Nem abria inteira e nem fechava inteira, no meu ponto de vista, né? Tudo que muito bem, saímos uma noite, eu, o marido e o filho, pequeno. Quando voltamos, já vimos que a janela principal nossa tava totalmente aberta. Falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. E você acredita que um ladrão entrou por essa basculante aí, que não abria direito, mas ele conseguiu fazer abrir, e abriu isso aqui, e ele passou por isso aqui, sabe sei lá como. E, muito cuidadosamente, ele roubou só as coisas de valor. Então, não sujou nada, não quebrou nada. Mas, assim, um par de tênis, deixou o tênizinho dele lá sujo, um DVD. A gente não tinha muita coisa, mas eu tinha o computador, laptop, que tava salvo a minha monografia, o meu trabalho final de graduação. E ele levou embora, eu perdi, assim, um mês de trabalho. Não perdi tudo? Não perdi tudo. Porque eu tinha backup. E, graças a Deus, ele não achou esse HD no lugar também. Mas eu perdi boa parte do que eu tinha feito no último mês. Então, toda a parte de projeto, 3D que tava pronto, perdi. Chorei muito. E, por causa disso, de lá pra cá agora, eu salvo vários backups e mando pra nuvem. E, se um dia der algum B.O., baixo da nuvem, pelo menos não perco o trabalho inteiro, né? Corta para agora a vida real, que eu tive que apresentar esse projeto aqui da Casa Passarela na prefeitura. Esse projeto é em Curitiba, eu já falei pra vocês. E tive que apresentar na prefeitura porque eles não estavam entendendo como que eu queria aprovar a área construída do jeito que eu queria aprovar. Então, vamos lá. Eu já fiz a introdução e já falei que as definições de projeto vão interferir no IPTU da tua casa. Ao longo da vida útil da tua casa. Eu vou morar na minha casa 50 anos. Vai ficar pros meus herdeiros, não importa. Sempre vão pagar o IPTU dessa casa em cima da área que você aprovou como construída. Então, essa aqui é a Casa Passarela, tá? Olhem comigo com os olhos de vocês e, por favor, comentem aqui a opinião de vocês porque quero saber. Pra mim, essa parte aqui embaixo, ó, desse barranco, não é área construída. Assim como, pra mim, essa escada aqui não pode contar duas vezes. Se vocês não sabem, as escadas contam na parte de baixo e na parte de cima das áreas projetadas, tá? Nesse caso aqui, não. É uma escada túnel. Eu não tenho pé direito duplo nela. Não tem porque ela contar no andar de cima, vocês concordam? Ela precisa contar uma vez só com uma área construída. Mas a prefeitura não estava aceitando isso. Então, eu fiz uma apresentação, fiz uma defesa desse projeto junto à prefeitura. Mostrando que aqui embaixo, devido ao terreno, que é desse jeitinho aqui, né? A gente não quer cortar. Então, por isso que ele tem essa abordagem. Se soltando em cima do terreno. E do meu ponto de vista, a casa tem dois andares. Comentem aqui também. Um andar aqui embaixo, sei lá, com 60 metros quadrados. E um andar aqui em cima, certo? Com 120 metros quadrados, 130 metros quadrados por volta disso. A meu ver, eu interpreto assim. Sabe que a prefeitura não interpretou assim. Se a gente fosse fazer desse jeito, aprovar desse jeito, a escada tinha que contar duas vezes. Então, vou mostrar pra vocês agora no programa do AutoCAD como que ficou. Essa é a linha... Tá vendo essa linha amarela? Essa linha amarela, gente, é a linha do meu terreno. E aqui, ó, eu tenho pontilhadinho. Vou trazer bem perto. Tá vendo esse pontilhadinho aqui? Esse pontilhado, ele tá me dizendo aonde o terreno era. E eu cortei. Então, tá vendo? Aqui eu fiz um pequeno corte. Não escapei disso. Deixei ali o plano pra poder apoiar o andar de baixo, certo? Mas aqui, reparem, ó. A linha pontilhada coincide com a linha amarela. A linha amarela mostra meu terreno modificado, né? Depois da casa colocada nele. E a linha pontilhada mostra o meu terreno virgem. Sem a gente mexer. Meu terreno original, tá? Reparem que aqui, ó, no recuo, as duas linhas se coincidem. Ou seja, o terreno original, depois da casa colocada no lugar, é o mesmo. Não mexi. Aqui, a linha amarela passa por baixo da onde vai ser a casa. E a linha pontilhada tá acontecendo lá no meio. Ou seja, cortei o terreno. E a partir daqui, ela volta a coincidir. Tá vendo? Ó, embaixo da escada coincide. Aqui teve uma pequena escadinha que teria que acontecer. E lá, a maior parte do tempo, as duas linhas estão coincidindo. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, de toda essa parte, tá coincidindo. Com isso, a distância que eu tenho do solo, do barranco, gente, até a parte de baixo da minha construção, está em 248 centímetros. Em alguns lugares, 230 centímetros. 2,30 metros, 2,48 metros. E até aí, tá tudo certo. No meu ponto de vista, né? Tô aprovando, no meu ponto de vista, um andar lá em cima e um andar embaixo. Mas a prefeitura não entendeu assim. Ela entendeu que essa casa acontece em níveis. Eu tenho o andar térreo. Tudo isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou até tirar aqui a chura. Ah, fia, vai ficar agora me boicotando. Gente, vocês conseguem enxergar o contorno da casa? Ó, isso aqui são os beirais. Lá em cima, o lugar pra caixa d'água, pro reservatório. Pra prefeitura, ela entendeu o seguinte. Que essa parte em vermelha é o térreo. E essa parte cinza é o segundo andar. Então, acabou que eu tenho um térreo bem comprido. E tenho o segundo andar pequeno. Na minha leitura, era o contrário. Era o térreo, esse pequenininho. Tá tudo certo. Dessa forma, eu consigo fazer com que a escada seja aprovada uma única vez. Uma única área de escada. E de quanto que é essa área, Edna? Aproximadamente 8,48 metros. Então, se eu não conseguisse, se eu não aprovasse desse jeito, como sendo um andar só, eu estaria pagando 9 metros quadrados a mais de IPTU pro resto da vida da casa. Mas o que mais me incomodou, é que dessa forma, como tava, sem a gente mexer no terreno, eles estavam considerando que a área do térreo não acabava aqui, ó, nessa linha. Que a área do térreo era toda a área até aqui. Até eu ter uma altura aqui menor que 1,80 metros. Vamos olhar o 3D, porque ele ilustra melhor. Então, essa área aqui, ó, onde eu tenho 2,30 metros, 2,40 metros. Entre o barranco e a parte de baixo da laje da casa, eles estavam considerando como área construída. Porque o meu pé direito era maior que 1,80 metros. Então, a área da casa, que é efetivamente 221,8 metros quadrados, se a gente considerar que aqui embaixo também é área construída só porque essa altura de distância entre o solo e a parte de baixo dessa laje tá maior que 1,80 metros, ela iria pra 300 metros quadrados. E eu, pro resto da vida útil da casa, teria que pagar IPTU em cima desses 82 metros quadrados. Por isso que é tão importante você, mesmo sendo leigo, entender o mínimo possível dessa legislação pra tua casa. Porque sendo bem sincera com você, bem sincera, que é mais ou menos como que eu gosto de tocar a minha vida. Como arquiteta, não me caberia pensar nisso, entendeu? Me caberia simplesmente aprovar a casa, aprovar a casa, o projeto real do jeito que é. Ah, Edna, e aquela terra? Vamos fazer aquela terra do jeito que tá e vamos aprovar 300 metros quadrados de área construída, mesmo o cliente, usando o 220. É muito mais rápido eu teria aprovado de segunda. Não de primeira, que na primeira deu uns errinhos, assim, digitação e tal. Mas eu teria aprovado de segunda. Por que então que eu retomei? Porque eu realmente tenho esse compromisso aqui de trazer o melhor resultado possível pro cliente e para o canal, para quem tá seguindo. Por isso que muitas construções depois de prontas, acaba que o cliente fala não, isso aqui eu quero mudar. E não entende por que que não dá, porque já foi aprovado de um jeito. E isso aqui era uma solução muito simples pra gente não precisar aprovar como 300 metros quadrados. O que que a gente fez? Tá vendo a linha amarela? Eu vou até colocar um do ladinho do outro pra vocês verem, ó. Ó, a linha amarela nessa primeira versão aqui, que é a versão que eu gostaria de aprovar, tá? Quero deixar bem claro. O mínimo possível de interferência no terreno. A gente teria que aprovar 300 metros quadrados como construído. Mesmo efetivamente eu tendo 220, aproximadamente. Porque aqui embaixo eles estão considerando como área construída. Porque o pé direito entre o barranco e a parte de baixo da laje tá mais que 1,80m. O que que a gente fez? Aterramos. Quando a gente aterrou, a gente manteve o pé direito entre o barranco e a parte de baixo dessa laje do térreo menor que 1,80m. Então aqui como vocês podem ver, 1,79m, 1,71m. Com essa solução, pro resto da vida útil da casa, o cliente não vai pagar IPTU em cima desses 80 e poucos metros quadrados que a prefeitura entendeu que deveria pagar. Por isso, fique muito atento ao teu projeto e a legislação que rege onde tá o teu projeto, tá? E é isso. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil. Espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, você pode me avisar, né? Deixa aí um hashtag aguentei até o fim, por favor. E se você tiver qualquer dúvida em relação ao assunto de IPTU, casas com estrutura metálica, enfim, formas de construir, parâmetros urbanísticos, deixa aqui nos comentários que, às vezes, eu não consigo responder todos. Eu leio todos e mando uma resposta do coração quando eu não consigo escrever, tá bom? Não se esquece de dar um pulinho nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá a gente também posta muita coisa. E a gente se vê quinta-feira, 20 horas, tem live. Até!